O foda desse jogo é aquele curtinho, tá ligado? Não faz nem meia hora que eu tô jogando nele e já tô quase perto do final Porque eu já conheço a história do jogo todo O que é pra cá? Não sei, eu acho que eu tenho que subir na real Eu quero incomodar mais gente Que sensação gostosa que é você incomodar as pessoas, tá ligado? Já faço isso com a Barbies todo fim de semana, agora, fi? Eu vou invocar o próprio ganso com ela, tadinha Ah Moço, você deixou a tábua meio mole aqui, mano Meio perigoso de um ganso Fazer alguém quebrar o vaso de luxo Ajudar a mulher a vestir o busto Fazer o homem cuspir o chá Usar um laço Fazer o homem ficar descalço Lavar a roupa Tá, como que eu vou lavar a roupa? Tá, como que eu vou lavar a roupa? o pessoal aqui já fica esperto tem como andar no shill eu tenho que tirar os dois ele não percebe que ele está sem um como que eu vou para a casa da outra você tem que esperar ele virar uma hora ele vira a perna vamos ver você está em choque o maluco eu estou em choque tá fazer ele cuspir o chá vai ser difícil para caralho eu quero saber como eu entro na casa da mulher não é que eu achei como eu entro na casa dela não é que eu entro na casa dela ela vai por lá sem mim agora que chique que eu vou ficar isso aqui sim é um ganso qualidade eu estou muito bonitinho agora é legal que agora sai um dono eu só podia usar uma ajudar a mulher ajudar a mulher a vestir o busto esse aqui é o busto sai como que eu ajudo ela a vestir o busto como que eu saio a questão no final das contas é como eu saio da casa dela já achei como que eu saio da casa dela sai fora se ela me pegar ela tira meu lacinho eu não quero perder meu lacinho meu lacinho é fofo como que eu saio da casa dela 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 Aí tá... Quero pegar o vaso... Como que eu faço quebrar o vaso? É bem simples, eu só volto pra casa do cara... Incomodo ele e solto o vaso aqui... Aí pronto, ele vai quebrar o vaso... Ó lá, ó, ó, ó... Não, meu lacinho... Tóxico... Sai, velho, meu lacinho... Eu vou ficar aqui até ela pôr meu lacinho de volta, mano... Tchau, mano... E aí... E aí... E aí... Ela vai falar assim de volta em mim... Agora... Então não é ela que tira o meu lacinho... É ele... E aí... Você fodeu, otalho... Mano, isso aqui tá no caminho, cara... Sai fora... Sai fora... Como que eu ajudo ela a vestir o busto? Eu não sei... Eu roubei um sutiã... Tem uma máquina de lavar por aqui... Tem uma máquina de lavar por aqui... Sai! Onde é que tinha um sabão? Ele faz bolha... Que bonitinho... Ele tá puto sem o jornal dele... Mas... Onde que eu dropei... Ah, eu dropei o jornal dele ali atrás... Eu vou devolver o jornal dele... Porque aí ele fica lendo o jornal e eu consigo fazer as coisas, tá ligado... Ah, não... Sai fora, mano... Não, eu não vou arriscar... Eu vou devolver o jornal primeiro... Eu vou devolver o jornal primeiro... Mano, sai fora, cara... Meu... Meus lacinhos, velho... Meu lacinho, mano... Tá em jogo... Você não vai pegar meu lacinho não, irmão... Sai fora... Meu lacinho, ó... Ah lá... A mulher colocou o lacinho em mim pro cara querer vir tirar, cara... Tristeza... Ele achou o sabão... Nem fudendo... Mano, quais as chances de ter achado a porra do sabão? Ah, ele tirou o meu lacinho, cara... Que baita arrombada, né... Depois eu coloco de novo... Mano, deixa eu devolver o... O jornal pra ser arrombado... Puta maluco chato, cara... Pega essa xícara, senta naquela porra e deixa eu roubar o seu chinelo... Que além de roubar o chinelo dele, eu ainda vou ter que... Ó... Uma marotana... Marotana... Ó... Pra costa da mesa... Já fiz, já fiz, já fiz... E aí, cara... Sai fora, irmão... Agora deve ficar de boa, tá ligado? E aí, moça... Depois você coloca o lacinho de volta em mim? O que que eu tenho que fazer agora? Lavar a roupa... Tá, essa é a missão difícil, né... Mas não é que ela deixou o sabão? Rouba a meia... A meia é mais difícil de roubar, Renan... Porque eu preciso das duas meias... De uma pantufa só e de um sabão só... Ai, que cara insuportável, mano... Vai ler seu jornal lá... Não, ele vai parar pra ler o jornal... Aí eu passo, tipo, de mansinho, tá ligado? Na hora que ele parar pra ler o jornal... Na hora que ele tiver lenda, de boa passar, ó... E aí... E aí... E aí...